É muito importante abrir esse diálogo de comunicação direta com os estados e com as cidades, quem está mais próximo da população, para mostrar que existe verba disponível, que é deles, mas que eles têm que solicitar. Então, é importante que abrimos esse contato para mostrar toda a regulamentação, como a Resolução 638 do Conselho Nacional de Trânsito, que mostra o correto emprego das verbas de multa, mas não só, a disponibilidade orçamentária, porque é a responsabilidade do gestor solicitar esse dinheiro e aplicar corretamente. Os municípios que são integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, eles podem solicitar diversos valores de multa que estão no Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Esses valores vão começar a ser publicados no site do Denatran já a partir de fevereiro. Vão poder ser acompanhados pela população, pelos órgãos de controle e pelos gestores municipais, para que eles arrecadem o que está disponível já para ser aplicado e aplicar desde educação até obras de engenharia de tráfego e que vão dar maiores condições de salvar vidas e promover um trânsito mais cidadão.